Múlia, múlia Múlia, múlia Múlia, múlia P-p-p-p-p-p-p-do-estúdio Queres tomar? Será tão tão bem difícil ter que viver neste mundo só Quando tava cá presente e tu me enchias de alegria Mesmo eu não tendo dinheiro Você sempre me ama Mesmo eu sendo um desgraçado Você sempre me suporta Come back here, homie, my babe To take care of the sun I promise I will change To give me your love I promise I will marry To be arrependido Perdoa, mamá So quero a ti na minha vida Forever Na coranza se si eu Na cufeva se si eu Volta pra casa, amor Cause I need you, my baby Mini wa lele Mini wa aku, baby Tudo que eu nunca te dei Prometo agora te dar Amor eu vou te darei Carinho eu vou te darei Bileni vamos passar Miami vamos passar Come back to me, oh my love Oh, oh my love Asa o da ti ta batte Oh, oh ta batte Pesdi presi za di ti Pesdi presi za di ti Oh, love me never die Love me never die Never die, never die Na coranza se si eu Na cufeva se si eu Volta pra casa, amor Cause I need you, my baby Na coranza se si eu Na cufeva se si eu Volta pra casa, amor Cause I need you, my baby Na coranza se si eu Na cufeva se si eu Volta pra casa, amor Cause I need you, my baby